Bem-vindos ao nosso grupo de estudos de psicologia existencial. Hoje nós vamos apreciar uma interessante pesquisa feita por Oydin Minkowski. As pessoas vão ao psicólogo para que ele explique as coisas, mas a explicação sozinha nem sempre é suficiente, porque precisa aparecer num contexto de compreensão. Há muito tempo a psicologia encontrou na fenomenologia a arte de intervir compreensivamente, além da necessária capacidade explicativa. Mas essa compreensão começa com o encontro de duas intencionalidades, a do psicólogo e a do paciente. Por meio de uma elaboração terapêutica que vai encurtar a distância entre os dois e criar a necessária e imprescindível compreensão. Como se dá isso? Como que acontece essa compreensão fenomenológica? É o nosso assunto de hoje. Porque eu trago um interessante exemplo de compreensão em psicoterapia, relatado pelo terapeuta russo Oydin Minkowski, em seu livro Letan Viki, O Tempo Vivido. Fenomenologia e esquizofrenia é a nossa aula 10. O método de Minkowski consiste numa busca do que é concreto, porque conhecemos a esquizofrenia em relação a suas características e sintomas, que são de fato graves e sabemos dos sintomas positivos relacionados a graves alucinações e delírios, e sintomas negativos relacionados principalmente a isolamentos e embotamentos diversos, embotamentos afetivos igualmente graves. Mas uma questão importante é a subjetividade da esquizofrenia, na medida que o curso e a manifestação da doença são diferentes em cada paciente. Além do que, temos a gravidade que alcança muitos graus diferentes em diferentes pacientes. Resumindo, numa visão fenomenológica, cada paciente vai apresentar em seu cotidiano aspectos específicos da dinâmica da sua patologia. E muitos desses aspectos são saudáveis, mas passam despercebidos. Ou não são estimulados, porque tradicionalmente igualamos todos esses pacientes e os definimos como incuráveis, esquecendo que, mesmo com toda a gravidade, eles merecem e precisam de uma atenção particularizada, humana e dedicada. Nesse livro, Tempo Vivido, Minkowski relata a sua permanência durante dois meses junto a um esquizofrênico, que era seu paciente. Tratava-se de uma pesquisa. Ele foi ficar dois meses direto com o seu paciente, com o objetivo de obter uma compreensão espontânea. Porque um profissional não consegue conservar uma atitude profissional por 24 horas. E aí é que se encontra a compreensão espontânea. Vejam que o encontro com o que é concreto no paciente se deu, no caso, por causa da suspensão da atitude profissional. Era o único modo de Minkowski chegar a uma compreensão fenomenológica. André D'Artig, em seu livro, O que é a Fenomenologia, ele nos explica, referindo-se exatamente a esse paciente de Minkowski, que o profissional, geralmente, ele fica o tempo todo no exterior do psiquismo do paciente, obtendo dados objetivos, obtendo diagnósticos. Mas precisamos descobrir a fundamental dimensão do ser do homem, do seu estar no mundo, pelo qual é definido esse ser humano, que se encontra perturbado mentalmente pela doença. Convivendo com o paciente, então, e expondo-se a sensações espontâneas, que são inevitáveis, Minkowski sabia que iria poder dimensionar melhor o que distingue a vivência do esquizofrênico das nossas vivências, dentro do que se entende por dados imediatos da consciência. E ele, nesse aspecto, se orientava, segundo Bergson, sabendo que essa postura, diante de um paciente assistido, assim, diariamente e de modo prolongado, seria um meio de investigação das suas perturbações mentais. Esta era a pesquisa de Minkowski, garantida pelo fato de que, após certo tempo de exposição, após certo tempo de exposição e de abertura ao fenômeno, este fatalmente se dá a conhecer enquanto tal em sua totalidade. Explicando melhor, após certo tempo em que algo está exposto, após certo tempo de acompanhamento, após certo tempo de presença e de abertura ao fenômeno, no caso, uma pessoa ou uma situação, seja ela qual for, isto se dará a conhecer, enquanto tal em sua totalidade. No empenho fenomenológico, deixando os fatos se mostrarem com experiência imediata à consciência. Lembrando Kauiastros e seu princípio de que a psicopatologia deve constituir uma psicologia do patológico, e não uma patologia do psicológico, pois olhando a experiência de uma pessoa, a partir das suas lutas e do seu sofrimento, a psicopatologia descreve formas pessoais e particulares de existência e de estar no mundo. Portanto, a esquizofrenia é um fenômeno que busca expressar o ser da existencialidade na qual habita. Pensa-se nas esquizofrenias, de uma forma simplificada, como uma doença que altera o pensamento, que altera o afeto, a percepção, a linguagem, por aí vai, e que é grave, é que é a forma mais grave de psicose. E pronto. Não se consegue penetrar na interioridade da vivência dessa patologia para entender que a esquizofrenia busca expressar o ser da existencialidade daquela pessoa. Ou seja, quando a esquizofrenia acontece, é para tentar expressar uma dor. Não quer dizer que a esquizofrenia vai surgir porque a pessoa precisa expressar uma dor. Não é isso que eu estou falando. Digo assim, a pessoa tem a esquizofrenia e ela vai expressar a sua dor, a sua luta, que é estrutural, e vai fazer isto com dificuldade em termos de linguagem, de comunicação, em função dos bloqueios que aparecem em suas tentativas de comunicação e relacionamento. Já que há um prejuízo importante nas esferas afetivas do pensamento e da linguagem. Vamos entendendo isso devagar. Olha só, o diferencial em Minkowski é que o interesse dele é dirigir o foco para a existencialidade, para a singularidade do fenômeno. Em vez de se dedicar a qualquer inventário de sintomas que tente explicar a esquizofrenia em critérios gerais, como todo mundo faz, ele... Veja, ou seja, a esquizofrenia em uma pessoa não pode ser igualada em outra pessoa. E Minkowski sabia disso. Que, muito embora a gente tenha a tendência a falar das nosologias, das esquizofrenias, ou qualquer outro tipo de psicose, citando critérios gerais, como se dissesse todo mundo tem isso, todo mundo tem dessa forma, isto não é verdade. Nem em relação à esquizofrenia e nem em relação à patologia alguma. Existe a subjetividade da patologia, a subjetividade aqui no caso da esquizofrenia, porque ela não pode, a esquizofrenia em uma pessoa, ser igualada a outra em outra pessoa. Não que não haja critérios gerais, mas a discussão não está aí. A discussão é, quem é esta pessoa, além dos seus sintomas? Nós, profissionais de saúde, precisamos aprender a olhar as pessoas e não as doenças, porque fica uma coisa muito mecânica. Eu não sei onde nós aprendemos isto, aliás, sei, no positivismo. A gente vai curar a doença, a gente vai atacar a doença, então esquece a pessoa. E isto é fatal. Na psicologia, então, nem se fala. Então, há critérios gerais. Mas a discussão é, quem é esta pessoa, além dos seus sintomas? Este é o critério geral da psicopatologia fenomenológica. Há pessoa e não há doença. Porque a doença, ok. A queixa, ok. As dificuldades estão aí, todos sabem quais são. Elas estão visíveis. Mas e a pessoa? Quem é ela? Quem pergunta pela pessoa? A gente pergunta pela doença. Mas quem é essa pessoa? Qual a sua história? Irei dedicar-me e cuidar desta pessoa ou apenas abrir uma guerra contra seus sintomas? Porque os sintomas não vieram do nada, não vieram do vazio. Ok, é algo estrutural, mas também não é essa a discordância. Porque o que pensamos que falta é a pessoa. E o que ela pensa, o que ela quer. O que ela faz, ou pode fazer, ou poderia fazer. Na psicopatologia fenomenológica, nós ousamos ouvir o esquizofrênico. É isso. Mas vamos à descrição do caso clínico atendido por Minkowski. Foi o seguinte, o paciente apresentava um quadro clínico com forte sentimento de culpa, acompanhado da ideia de um castigo iminente. A fonte aqui é um artigo de Mário Pereira, um artigo chamado A perda do contato vital com a realidade na esquizofrenia, segundo Oydin Minkowski. O paciente pensa, sou culpado e serei castigado. Esta iminência terrificante aparece como uma certeza dominante que transforma nele o sentido do tempo. Não há mais nada a esperar. O futuro está barrado. Não acontecerá. Pensando em nós, será que não encontraríamos em nós mesmos sentimentos parecidos com esses que poderiam facilitar a nossa compreensão? Foi isso que Minkowski pensou. Experimentamos algo parecido em nossos momentos de desencorajamento, desânimo e desistência. A ideia da morte, que é uma certeza, pode chegar à nossa mente e se instalar, barrando o futuro e dominando nossa vida com um pensamento fatal. Tipo, pra que tudo isso? A diferença é que em nós esse estágio é passageiro, porque logo a vida e o impulso pessoal voltam a se impor. E vejam que é exatamente essa propulsão em direção ao futuro que parece faltar a esse passageiro. Daí a sua atitude de construir o presente sobre um futuro deformado. Uma vez que ele não toma o seu impulso do presente em direção a um futuro que não existe. É como se ele estivesse parado, barrado em uma fronteira, esperando a condenação. O outro traço do quadro clínico desse paciente de Minkowski era o delírio de perseguição, que está ligado a essa ruptura que o deixa impotente diante de um mundo que lhe recusa o futuro. Mas voltando a nós, quando alguma grande dor nos injeta um denso estado de passividade, nós não nos exteriorizamos mais e nos recusamos a nos relacionarmos com o mundo exterior. Apenas suportamos o mundo, a vida, e o deixamos ver sobre nós com toda a impetuosidade que nos faz sofrer. O mundo deixa de ser um futuro aberto e se converte inteiramente em um espaço gigantesco e hostil. O tempo está morto, sem qualquer futuro ou promessa. Enfim, uma grande dor pode nos lançar sim em um estado de passividade e nos separar do mundo real. Só que isto é temporário. Mas no esquizofrênico é permanente. Já que não existe o depois. E depois, com o futuro barrado, cancelado, a dor vem e fica. É dessa forma que Minkowski situa a distorção que separa o esquizofrênico do nosso universo. Ela se produz nessa dimensão essencial para o homem, que é o ser no tempo. A comunicação no psicótico o apresenta em sua sensibilidade e na sua perspectiva acerca do seu mundo. A propósito, Dartig assevera que compreender a ideia delirante é saber que ela não é construída de ponta a ponta pela imaginação, mas que se implanta num fenômeno que faz parte da vida, embora entre fatalmente num jogo onde sua síntese começa a declinar. Uma psicopatologia fenomenológica será, pois, uma intuição do fenômeno patológico estudado. Uma busca do que constitui aqueles sintomas, das vivências experienciadas, ao se introduzir familiarmente no universo cotidiano do paciente e nele se fundir. Não há mistério, é acompanhar o paciente dia e noite, é conviver com o paciente. Fatalmente, se convive com o paciente no seu cotidiano, o profissional terá acesso a uma série de informações que jamais teria no ambiente profissional de um consultório, porque ele terá contato com expressões, sensações, atitudes e ocorrências espontâneas. E ele vai, certamente, se surpreender com o seu paciente. Ele vai entender, ele vai ver o outro lado da esquizofrenia. Minkowski, ao decidir permanecer junto ao paciente por dois meses, valorizou isto. Isto, valorizou a proximidade, valorizou a convivência, a possibilidade de entrar no seu universo psíquico. No universo psíquico do paciente. Isto é simbólico e significativo, porque, mais do que permanecer com o paciente, um tempo qualquer, A compreensão simbólica disto é a de que se pode construir uma condição real e eficaz de proximidade e vínculo em qualquer relação terapêutica. Mesmo ambulatorial. Desde que o terapeuta, numa postura fenomenológica, não tenha medo de se expor, de se abrir ao fenômeno, autenticamente, Para alcançar o conhecimento do fenômeno em sua totalidade. Como eu estou falando, alcançar o conhecimento do fenômeno, é o conhecimento da pessoa. É o conhecimento das coisas que acontecem com ela. Desde o que ela pensa, ao que ela faz. Ao que ela sofre. Quando esta proximidade do terapeuta com o paciente ocorre, o terapeuta percebe que seus próprios sentimentos, experiências e significados, Aparecem e se correlacionam, sem que se confundam, com a realidade do paciente. Significando o que? Um empenho fenomenológico, compreensivo. Que não poderia existir se o terapeuta, ali, se negasse como ser humano e tentasse evitar seus próprios sentimentos. Há de se buscar a percepção do interior da vivência do paciente, numa compreensão além de dados objetivos. Na dimensão desse estar no mundo, da forma como acontece com esta pessoa, cujo modo de estar é esquizofrênico. O psicólogo tem que se colocar inteiro nessa relação. Não há fenomenologia e muito menos relação compreensiva, se não me coloco inteiro nessa relação. É que a compreensão de uma subjetividade passa por um mergulho interno na minha própria subjetividade. E diante de um paciente com quadro clínico persecutório, vivenciando sensações de medo aterrorizante, Mikovsky pensou que de algum modo encontraria em si mesmo experiências proximamente análogas que poderiam colocá-lo no caminho da compreensão. Toda pessoa, em algum grau, já se sentiu perseguida, amedrontada, muito insegura e com a sensação de que ocultamente andam falando dela. Multiplique isto muitas vezes e você terá uma ideia próxima de como se sente o esquizofrênico. Não é raro que as pessoas se sintam assim. A diferença, mais uma vez, é que em nós esse estágio é passageiro. E foi assim que Mikovsky fundamentou uma compreensão empática. Ele foi capaz de olhar o paciente e contemplar os medos do paciente a partir dos seus próprios medos. Quando, diante do paciente, a minha proposta não se volta somente à patologia, mas principalmente a realmente conhecê-lo e ajudá-lo, ele perceberá isto. Perceberá que o foco é ele e não simplesmente a doença. E começará, então, a resgatar a autoestima, ainda que em mínimos gestos. Porque descobre que alguém se interessa por ele do jeito que ele é. Que eu não sou alguém que chega para modificá-lo, mas que se interessa por ele, ainda que ele não mude. E é assim que ele vai perceber, mesmo minimamente, que há pessoas que se importam. E assim, devagar, vai conseguindo ultrapassar algumas das suas dificuldades. Quando eu não me torno ansioso em função da sua melhora ou piora, e se posso deixar de pensar nele como prognóstico, estou tendo uma atitude fenomenológica compreensiva. Se eu for capaz de estudar os sintomas da pessoa sem achar que está ali o seu verdadeiro retrato, e, enfim, se eu consigo ver nítida a pessoa, além do que a ciência me mostra, conseguindo ver virtudes no paciente, por mais grave que ele esteja, então eu estou adotando autenticamente uma psicologia compreensiva. E se eu for capaz de me relacionar de modo autêntico, humano e sincero com esse paciente, independente da sua condição de insight ou de organização mental, se eu dedico a minha atenção e interesse também no que ele pode ser, e não apenas no que ele tem sido, estou tendo uma atitude fenomenológica. O tratamento da pessoa com esquizofrenia não pode prescindir de um correto diagnóstico e de uma medicação eficaz. Mas seja um terapeuta compreensivo. E quando olhar para ele, veja a pessoa e não a mente doente, porque talvez você não saiba, mas quando ele olha as pessoas ao redor, ele não tenta ver fantasmas que disparem olhares tensos e inseguros, mas seres humanos que disponibilizem calma, tranquilidade e esperança. Um forte abraço, todos os que tiverem assistido até o dia 10 de dezembro deste ano, as 10 aulas deste módulo 1 receberão um certificado. Um novo abraço e até o próximo módulo. Tchau.